O que é o Portal 2? É, 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 a ânsia Vamos ver agora Agora é o outro carinha lá que comanda, né? A porra toda Vamos ver o que está acontecendo aqui Ah Eu estou com o Paradox Pólico 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 Aqui, ó Vou cair pra cá Beleza E ele é meio burro, né galera Então os testes dele devem ser mó bosta, né? Vamos ver qual que é aqui Opa Desculpa galera Vamos ver Cheguemos, vamos lá Acho que ele está desenvolvendo agora as paradas Ah Aqui Aqui, ó Solve o puzzle para ele Quando ele volta, eu o peço com o Paradox Ah, ele fez umas caixas com perna Ah Ah Hello Paradox Pólico 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 A verdade Pólico Pólico Olá, eu pensei que eu ia fixar isso. Atenção, o Corg Reactivo está no trânsito. Aí, fixado. Ei, é ótimo ver vocês novamente, sério. Acontece que eu estou um pouco curto em questões de testes agora, então, isso funciona perfeito. E vamos lá. Você não tem ideia do que está acontecendo nesse corpo. Eu tenho que testar, todo o tempo. Ou eu tenho... esse... esse... Você sabe, deve ser ligado para o sistema ou algo. Oh, mas eu te digo, quando eu testar... Oh, man, eu não sei. Nada me sentir melhor. É só... Eu tenho que testar, eu tenho que testar. Então, você vai testar e eu vou assistir. Tudo vai ser apenas... Corp. Corp. Nuclear Mão. Você acha que estamos em problemas? Eu tenho que designar esse teste para mim. É um pouco difícil. Você está no fundo. Você está no fundo. Oh... 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 Muito bem. Oh... Isso é incrível. Que blast. Aqui é uma ideia. Desde que fazer testes é tão difícil. Por que você não só solucione esse teste? É tipo... O que? E eu posso... Eu só... Eu posso ver você solucioná-lo. Sim, mas... Isso parece mais fácil. Aqui vamos. Agora, faça outra vez. E... E... Nada. Nada. Não. 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 E aí... Outros testes. Teste. 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 Aqui vamos. Ele é muito burro, velho. E isso quase me matou. Olha, olha os livros de coisas que ele sabe tanto sobre o teste de educação como ele sabe sobre as contradicções lógicas. Não deveria ser difícil de sair, eu tenho muito tempo para o encontrar. Beleza, vamo ver. Tudo bem, tudo bem, eu só inventei mais testes. Essa é uma das minhas testes. Não entretanto, não entretanto. Olha a palavra testes lá na ponte, isso é bem novo. O que é isso aqui? Ai, caralho. Peraí, tem que ter uma caixa por aqui. Ali, ó. Falei. Vamo ver. Vamo ver. Calma. Tem que chegar ali, né? Se eu vier para cá. Bom, eventualmente eu vou bater aqui, né? Só que o que tem que bater aqui é a caixa. Então, tá. Vamos subir aqui. Ela não é tão burra assim, não. Não, caralho. Vamo lá, calma. Calma, calma, cara. Ah, já sei, já. Já sei, já sei, já sei. Oh, porra. É isso. Aqui, ó. Sobe aqui. Passa para lá. Suave. Suave. Pega essa caixinha aqui. E agora a gente vai fazer o seguinte. Vai voltar para lá. Não tem outro jeito, né? Agora a gente sai. Ah, já estou no chão. Beleza. A gente põe aqui. E põe a caixa ali. Porra, mano. Estou me sentindo um completo imbecil. Por ter demorado tanto. Oh, uau. Bem feito. Seria, ambos de vocês. Por que vocês dois vão atrás? Sim, eu vou pegar com vocês. Mas era um teste da Gledis, né? Então, beleza. Então, a bad news é que os testes são meus testes agora. Então, eles podem nos matar. A bad news é? Bem, tudo bem, para ser honesto. Eu vou voltar para você, Matt. Tá bom, né? Vai mudar aqui, ó. O Italy Laboratories. Olha lá. Caralho. Só de pensar que está chegando ao fim, galera. Me dá até uma tristeza. Isso que eu acho, né? Ok. Agora aqui. Não, morri. Foi, foi errados. Foi errados. Mas dei errado. Foi mal, foi mal, foi mal. Vamos lá. Beleza, vamos lá. Beleza, vamos lá. Aqui. Ali. Tá errado isso aqui, cara. Tá errado. Tem que ir aqui. Agora jogar ali, ó. Mano. Como é que eu faço, hein, véi? Tipo. Tá errado, véi. Vamos lá. Cai aqui. E joga ali. Beleza. Só que aí. Se eu jogar... Ah, tá. Entendi. Aqui, ó. Pronto. Pronto. Onde que cai a caixa? Ah, tá. Beleza. Ó, ela cai ali, ó. Então tá. É um... Aqui, ó. Um pouquinho. Beleza. Chegou aqui. Pronto. Ah, não foi tão difícil. Beleza. Cadê o botão? É. Falta isso agora, o botão. Não, não cai não, porra. Fica aqui. Ah, tá aqui o botão. Beleza. 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 Filho da puta. Ai, caralho, véi. É, Gladys, foi pra dentro de uma batata, véi. He's going to run out of test chambers eventually. I never stockpiled them. I'm coming, coming. Don't start yet, don't start yet. You're not going to believe this. I found a sealed off wing. Hundreds, hundreds of perfectly good test chambers. Just sitting there. Filming skeletons. Shove them out. Good as new. Skeletons. Right, I guess I didn't stockpile, suggest. Vamo ver. Puta porra. Caralho, véi. E, there we go. You can't even tell, can you? Simples. Calma lá, então. Ó, calma lá. Morri. Acho que não era isso. Tá complicando, parece que não, mas... Achei que era bem tosco os testes. Sim, não são muito difíceis. Mas também não são muito fáceis. Vamo lá. Vamo ver o que eu posso fazer. Vamo ver. Vamo ver. Desculpa aí, galera. Vamo ver. Vamo ver. Vamo ver. Desculpa aí, galera. Não, porra, ali Vamos ver É aqui, vambora Beleza, travessamos aqui Vamos ver onde vai cair a caixa Opa, agora fudeu Tá, calma aí Aqui então Ué Aqui então Vamos ver Boa Agora ali Beleza Não era isso Não era isso Não era isso Como eu volto pra lá agora, hein Aqui não tem nada, véi Como é que eu faço? Eu não faço ideia, galera Ah, tá Aqui, ó Ah, catapulta Como é que eu não vi? Ih, mano Ih, mano Fiz merda Vou cortar pra lá já, galera Até Já saímos aqui, né Eu esqueci de cortar pra falar a verdade Então vamos lá Aqui, aqui Vai, manda Manda pra cá Isso, agora ali Me dá aqui essa porra, meu irmão Beleza A gente vai fazer o seguinte Deixa eu ver o bagulho Acho que eu vou ter que pôr isso aqui, ó Vamos ver Ué, véi Eu não sei o que tem que fazer, galera Não faço ideia mesmo Vou botar aqui Deixa eu pôr isso aqui ali Não Aqui Também não Vamos ver Ah, tá Beleza Aqui, ó Tranquilo Vamos aqui Pum Boa Agora só cair aqui, ó Beleza Agora ali Tem que dar um jeito de fazer Chegar ali, então, né Então tá Fazer o seguinte Um pouquinho Aqui Não, aqui não Como é que eu vou subir Essa merda aqui, hein Até ela chegar ali Vamos ver Ah, tá Fácil Simples Burro da porra, né Muito burro Pronto Nossa Não sei como é que eu não vi isso Agora só eu chegar Ah, eu tinha que subir junto com ele Puta, eu vou perder o cubo agora Caiu aqui Beleza Então é o seguinte, galera A gente vai pôr aqui Ok, não precisa nem segurar ele Cadê ele Beleza, nossa Não sei como é que tive tanta dificuldade Nossa, eu não sei como é que eu perdi tanto tempo ali, galera Empacadão Beleza Vamos ver o que nos aguarda agora Tá demorando muito, hein, Gladys Então, o último teste foi Seriosamente decepcionado Aparentemente, ser civil Não é motivado a você Então, vamos tentar ela Ok? Fati Adoptada Fati Fati, fati Não parentes E? O que? O que é que está acontecendo com sendo adoptada? O que está acontecendo com sendo adoptada? Bem, Um Lá de parentes Você está adoptada e é terrível Você não tem nada Não tem nada Mas, alguns dos meus amigos São orphans Mas, alguns dos meus amigos Ela não é feita Eu não sou um moronho Faça o teste Faça o teste Ué, mano Opa, tem um cubo ali Tem que dar um jeito de trazê-lo Que merda, caralho Beleza Já era Tchau Ok, agora Tem que dar um jeito de fazer Eu ir pra lá, né? Agora Como, meu Deus? Ah Boa 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 Belezinha Não Meu Deus Não morre Aí Calma aí Calma aí Vamos ver o que Que se pode fazer Vamos ver Vamos ver Vamos ver É, tô perdido De novo Aqui, galera Bem perdido Pra falar a verdade Bom, vou dar um corte aqui, galera Tentar descobrir É simples, galera Eu que tô dando uma de idiota Aqui mesmo Só fazer isso Ai, como eu Sou burro, mano Pelo amor de Deus Não é suficiente Se eu sou um morro Por que você não pode solucionar Um teste simples Eu poderia ter empurrado A coisa que eu tinha Um pouco mais rápido Esta vez Nossa, era muito fácil Velho Eu não sei como Como que eu perdi Tanto tempo Ali Puta que pariu Bom, vamos pro próximo Proíssimo Musiquinha Ele está jogando música clássica Musiquinha Oh, desculpa, desculpa Eu espero que não te disturbe Muito Foi o som dos livros Pagas sendo tornadas Então, é o que eu estava fazendo Só leu Uh, Bucos Então, não tem mais De qualquer forma 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 A mais Machiavelli Não sei o que tudo Foi sobre Entendido Perfeito Você já ouviu Sim Obrigado Vamos com o teste De qualquer forma 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 Vamos ver agora O que isso aqui faz Ah, aqui tem um bagulho Que já me jogava Pra lá Precisava disso Vamos ver então Calma lá Ué, mano Tem que dar um jeito De apertar um botão Pra cair um cubo aqui Vamos ver Ah, não Ah, não É, só que agora Fudeu, né Tá Vamos ver se eu consigo Vamos ver se eu consigo Vamos lá Acho que é o seguinte A gente vai aqui A gente vai A gente vai A gente vai Que cacete, velho Mano Tinha que cair ali, ó Tinha que cair ali, ó Ai, que merda do caralho Viu, viu? Vou cortar aqui, galera Que eu não sei o que tem que fazer Já sei, galera Já sei, já sei Não criemos pânico Vou fazer o seguinte Tirar aqui Beleza Aí eu vou fazer o seguinte Vou atirar ali, ó Pum Pegar o impulso A gente esquece, né Beleza Perto isso aqui Ah, tá Vou apertar aqui Pra cair um cubo Vai cair ali um cubinho Ah Tá Calma então Fazer o seguinte Fazer o mesmo esquema Apertar Vai cair ali Vai subir Subiu A gente atira ali Vem pro papai Boa Já era Ah, foi Foi isso até Beleza Beleza Vamos ver Acho que vai ter um load, né Galera Ou não Vai E galera Se ninguém falar nada Depois desse load Esse vídeo vai ficar por aqui Espero que vocês tenham gostado E se você gostou Clique em gostei Já sabe, né Se não gostou Foda-se Clique em não gostei Se gostou mais ainda Favorito do vídeo Se gostou mesmo E não está no canal Se inscreve aí Seja bem-vindo É, teve coisa Beleza, é isso galera Então até mais Falou Valeu E até mais Tchau, tchau Tchau